Música Olá, em três anos o Brasil conseguiu eliminar 7 mil toneladas de sódio de alimentos processados. A medida faz parte de um compromisso entre o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias da Alimentação. A meta é que até 2020 as indústrias do setor promovam a retirada voluntária de 28 mil toneladas de sal do mercado brasileiro. Uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias da Alimentação, a Abia, permitiu em três anos a redução de mais de 7 mil toneladas e meia de sódio dos alimentos processados. Em 2013, novos produtos foram analisados e passaram a ter menos sal na composição. Os bolos prontos, como o rocambole, tiveram a maior queda no teor de sódio, 21%. Na maionese, a perda foi de 16%. Outros itens, como batata palha, os biscoitos doces e salgados, e os salgadinhos de milho, também estão entre os alimentos com sal reduzido. Fizemos uma proposta ao Ministério, vamos fazer essa redução em conjunto para encontrar produtos mais saudáveis. Esta é a segunda fase do compromisso que reduz a quantidade de sódio consumida todos os dias pela população brasileira. A meta é que até 2022 as indústrias retirem do mercado mais de 28 toneladas de sal. Com a medida, o governo federal espera reduzir o número de doenças e complicações associadas ao consumo excessivo do sódio, como a hipertensão, além de mortes por infarto e AVC. Estudos afirmam que comer menos sal pode aumentar em até quatro anos a expectativa de vida. Nós não estamos falando de alguma coisa difícil de fazer. Claro que precisa acostumar o hábito alimentar com menos sal, mas que faz muito bem para a saúde. Nós diminuímos as mortes por infarto, diminuímos a internação e mais de um milhão e meio de hipertensos, se fizerem atividade física e controlarem o sal, vão possível, inclusive, viver sem a necessidade de tomar medicamentos. O ministro da Saúde, Arthur Kioro, afirmou que a Agência Nacional de Saúde Suplementar deve cobrar cerca de R$ 1,4 bilhão em ressarcimento de planos de saúde. O valor se refere à cobrança de exames e terapia de alta e média complexidade, feitos em 2014 por usuários de planos na rede pública. Anteriormente, os planos só ressarciam o governo em internações hospitalares e procedimentos mais simples. A partir de agora, as operadoras de planos de saúde terão de reembolsar o SUS pelos procedimentos de média e alta complexidade realizados por usuários de planos privados na rede pública de saúde. É a primeira vez que as operadoras deverão fazer o reembolso por esse tipo de atendimento. Antes, a cobrança era feita apenas para internações. Na prática, sempre que um usuário de plano privado realizar algum procedimento na rede pública, como quimioterapia, hemodiálise ou cateterismo, a operadora terá que devolver ao SUS o valor referente ao custo do atendimento. A medida já vale para os procedimentos que foram realizados no primeiro trimestre de 2014. Com isso, o governo federal espera receber das operadoras de planos de saúde mais de R$ 350 milhões em procedimentos ambulatoriais e internações. Outra novidade é a cobrança de juros sobre os valores que devem ser reembolsados a partir da notificação enviada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que deve induzir o pagamento por parte das operadoras. Sábado foi dia de mobilização contra a gripe em mais de 65 mil postos de vacinação em todo o país. Para a realização da campanha, o governo federal adquiriu 54 milhões de doses da vacina. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, e a turma do Zé Gotinha foram a um posto de saúde em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, as ações começaram desde cedo na usina do gasômetro e teve a presença do ministro da Saúde, Arthur Quioro, que reforçou a importância da imunização contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela Organização Mundial de Saúde. Nós podemos evitar 45% das internações e até 75% das mortes por gripe, pelas complicações da gripe. Lembrar que demora 15 dias para que a vacina possa fazer efeito e proteger contra a gripe, mas ela protege contra as principais cepas da gripe que circularam no Hemisfério Norte e podem evitar internações e mortes fazendo, de fato, prevenção. Tamires está grávida de nove meses e veio tomar a dose que garante proteção para ela e para o bebê que está quase chegando. Não dói nada e é melhor prevenir do que passar por gripe forte no Norte do Ibéco. Além das gestantes, as crianças de seis meses a menores de cinco anos, mulheres com até 45 dias após o parto, os trabalhadores da saúde, indígenas e os idosos também foram vacinados. Seu Jorge se previne contra a gripe há mais de dez anos e garante que nunca teve a doença neste período. Te derrubar, aquele negócio que dá tremor, que dá febre, que a gente vai para casa, não quer sair de casa, não. Faz tempo. Para a realização da campanha, o governo federal adquiriu mais de 54 milhões de doses da vacina. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% do público-alvo, formado por 49 milhões de pessoas até o dia 22 de maio. E o Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Até a próxima. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL